Dois dias após o homicídio, Efraim Rodrigues Ramos da Costa foi preso. Segundo a polícia, Efraim é acusado de assassinar Leonardo Raveli Rodrigues Freitas, de 22 anos, conhecido como Léo. Léo foi executado com cinco tiros de arma de fogo na rua Rio Grande do Norte, na Vila Operária, zona norte de Teresina. De acordo com testemunhas, Léo caminhava tranquilo pela rua quando Efraim chegou de moto com um amigo. Os dois tiveram uma discussão quando, em seguida, Efraim sacou a arma e atirou contra o Léo, que morreu na hora. A polícia investigou e encontrou Efraim em casa, no Morro da Esperança, também zona norte. Com ele, os policiais encontraram droga e, olha só, também o celular da vítima que ele roubou após o crime. Para a polícia não restam dúvidas. Efraim é, sim, o autor do homicídio. Léo, a vítima era investigado por tráfico de drogas. O delegado de homicídios não acredita em latrocínio. Nós entendemos que lá houve um homicídio e, logo após, ele subtraiu porque o que está dado as circunstâncias é que eles tinham uma rixa, né? Porque esse rapaz que morreu, segundo consta, também mexia com tráfico de drogas naquela região, juntamente com a mãe. Então, ele e o Efraim é do Morro ali, da turma do Pedindo Som, aquela turma também que mexe com tráfico e assaltos. Uma série de crimes, né? São indivíduos que vivem fase do crime em seu meio de vida. Além do homicídio, Efraim foi preso por tráfico de drogas. Ele preferiu o silêncio diante da polícia. Nesses dez dias, que nós temos dez dias aí, o distrito da área vai ter dez dias para concluir o inquérito policial com todos os atos em si e encaminhar para o poder judiciário.